Mãe de três filhos, produtora rural, e vocês me prestigiaram, vocês me deram a primeira oportunidade, vocês me ajudaram em todos os momentos, até eu chegar no lugar mais alto. Saí do sindicato rural daqui de Urubi e fui parar no Ministério da Agricultura do Brasil como a primeira mulher ministra de Agricultura. De lá, do alto do Ministério da Agricultura, nós voltaremos para o Palácio Araguaia e vou cumprir as minhas obrigações com o meu Estado no momento mais difícil que eles se encontram. A Cátia não tem tempo ruim para ela, é uma mulher de coragem, como muito poucos homens têm coragem, só tem que ser na dor da Cátia Abreu. Vai, vai porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e ela está com Deus e está com o povo. As meninas que estiverem fora da escola, nós vamos ter, porque deram a luz fora da hora, porque tiveram a gravidez fora da hora, e são mães solteiras e abandonaram a escola. Daqui a pouco são mais filhos, daqui a pouco é mais pobreza e falta de perspectiva. Nós vamos ter salas de aulas em cada escola que tiver demanda de creche para as meninas voltarem a estudar. Só não vai estudar no que eu disse, quem não quiser, porque quem quiser vai estudar. Apesar do Laurence ter que pedir, mas é questão de honra para mim. Eu vou montar a campanha desse hospital a partir do primeiro dia. E eu não chamo Cátia Abreu se eu não terminar esse hospital em pouco tempo. O dinheiro está na conta, o dinheiro está na conta. Eu não tenho o que buscar não, eu já trouxe o dinheiro. Tem quase 40 milhões na conta para terminar o hospital. Não terminam, porque não tem vergonha, não tem amor às pessoas. E sabe por que não terminaram até hoje? Porque não querem dar prestígio pessoal. Eu já disse a vocês, não se importam com as pessoas, porque não há justificativa no mundo para explicar a não continuidade do hospital regional da nossa comunidade. Nós colocaremos tijolo sobre tijolo. Os 40 milhões não são suficientes, mas não podemos trazer mais dinheiro enquanto não gastar esse. Questão de honra da Cátia Abreu. Concluir o hospital regional. Obrigado.